O show tem que continuar Vamos ver o que vai acontecer, seu Mesquita É, porque a gente tem que pausar de 10 e 10 minutos Pra o vídeo entrar na internet, entendeu, meu amigo? E aí, mascote, o que você tá achando do jogo, mascote? Muito ruim pra esse jogo Ah, eu acho que jogadores como o Mario estão fazendo falta O Girafa, o Itamar Franco, tá fazendo falta Marcelo Cesario O que aconteceu com o Cesario? Passando mal também Problemas de saúde Lá, olha o cruzamento Professor Joaquim Olha o Rafael Emilio Suri, tá aí, deixou ele chutar Richard Richard Essa levou perigo, hein Essa levou perigo, Richard foi bem Olha a jogada Pega aqui, não sai Esqueraldo Daniel Daniel Acef Roberto Acef cruzou Ninguém Chegou a bola do Juventus tirou de meta Vamos lá Vai cruzar Tira Tira um de meta Bruno Quatorze de jogo Tá bem aí Tá bem aí Tá bem aí, tá bem aí Tá bem aí Tá bem Tira um de meta Olha a jogada Olha o perigo Daniel Mudança no time do Juventus Sai Mesquita Entra Bruno Vamos lá Olha aí Vamos ver o que vai acontecer Daniel Ele cruza Rafael Bate na trave Professor Joaquim Zé Roberto Acef Bola do Juventus Emílio Surita Bruno Datena Datena Furou Vamos lá O jogo continua E aí Madurei Esse aí mesmo Uma defesaça Ele foi encabou mesmo Rafael Aí não pode Não pode meter a mão aí não É pênalti aí Tá cheio de mosquitos Meu Deus Eu sei Acabei vindo desprevenido Acabei vindo desprevenido Aí eu vou Tem que esperar Pra passar Durante a semana Depois Quando eu comprar Essa vez que eu ver Eu já venho com repelente Valeu amigo Valeu Valeu amigo De coração Mudança Roberto Acef Saiu Não mas é porque Eu me desprevenido Mascote Mas na próxima Não vai acontecer Mascote Vamos ver O que vai acontecer Mudança no PSG Roberto Acef Acabou saindo Outro Márcio Murga Lá vai Daniel Emílio Suri Tá de um lado Reclamando Ó o Geraldo Zé Roberto Ó o Luiz Alberto Contra o Tateira e o Puga Hoje ele não fez gol Hoje ele tá meio distraído Hoje ele já fez 10 gols Vamos lá Vamos lá Mascote Olha aí Mascote Mascote O que você tá achando aí Da classificação Real Madrid Barcelona E Milan Eu me arro PSG Chega Não PSG Tem um time forte Mas Eu também A briga Tava muito grande Não é Mascote Pode saber Ele não é Estranbele É muito grupo Você não é Eu sou Só não dou nas pernas Diferente De acordo Rafael Lateral Lateral Amilcar pede pra sair Pede pra sair Amilcar Biskita no lugar de Amilcar Amilcar pede o Brasil substituído Joga a toalha Joga a toalha Geraldo Mas a cobrança Canteio Outro corner Fuga Geraldo Podia ter deixado a bola Saí Preferiu sair jogando Zé Roberto Zé Roberto Alfredo Bobiô Zé Roberto Acertou Alfredo Eu joguei Quarta-feira do empado Não, não Você me falou Não, não Você até tirou umas bolas Do quarta-feira Porra O Heber Duas vezes O meu tamanho Uma Mas o time do Flamengo Também não jogou Essa coisa toda Mas a sorte Contra-ataque Você pega o jogo De novo Você vê 20 contra-ataques 30 contra-ataques Pô Quem E o Não marcou Bem Ele joga pra frente Ele é jogador De jogar pra frente Ele não marcou Bem O Maldinho Tava meio voado Tava meio foco É Porque ele também Tava voltando Ele ficou uma semana Fora Mas ainda assim Foi quem mais me ajudou A marcar Não, não O Cavani O Cavani não voltou O problema do Cavani É que no final Ele tava morto Se ele tivesse Ele voltava Ele não voltou Se ele tivesse 100% Até o Hugo Deleon Jogasse É Porque o Ele no lugar do Piá É, o Piá Porque tava o Peralta E o Do lado Do lado Jogava o Capitão O Capitão O Capitão E o Deleon Do outro É, mas porque o Hugo Sabe jogar O Hugo Deleon Aquele dia Botafogo e Cruzeiro Olha a jogada O time do Cruzeiro Era muito bom O time de vocês Era ótimo Mas O Hugo Deleon Praticamente Jogou pra si Responsabilidade do Botafogo Pra ele dar pra aquele dia Eu gosto muito de jogar Com o Paulo Nunes Não, ele é muito bom Torceu, cara Acho que sim Ele enxou Não Não Não, mas Ele caiu em cima Paulo Nunes Eu vou jogar com ele Vou jogar com o Mancuso Mancuso também É bom marcador Olha a jogada Daniel Os dois são bons Tanto Mancuso Quanto Paulo Nunes Olha a jogada Calma, mascote 2 minutos e 10 Mascote Vai no Maracu É mascote Não Ah, você tem que ir Pô Ô, mascote Vamos pro break